A Secretaria Estadual de Saúde, por meio de nota, informou que os serviços de mamografia e exames de raio-x realizados pela Fundação Secom foram reativados. Os aparelhos são essenciais no suporte ao diagnóstico do câncer e nas cirurgias oncológicas. De acordo com a Suzan, o mamógrafo deve atender uma demanda de cerca de 300 exames por mês e o aparelho de raio-x uma oferta de 1.200 exames mensais. Com isso, a Fundação Secom deve voltar a ter autonomia para atender todos os pacientes sem a necessidade de encaminhá-los para exames em outras unidades de saúde. Alunos de uma faculdade particular de Manaus fizeram uma ação solidária para doar alimentos a uma casa de idosos. No local, que é mantido por doações, moram mais de 25 pessoas. Por aqui vivem 27 idosos. Muitos deles não recebem os cuidados da família. Mas na instituição, eles são recebidos com amor e carinho. Nós temos cuidadora, fisioterapeuta, assistentes sociais, psicólogo, né? Tudo. Nós temos equipe. Essa equipe cuida 24 horas deles. Mas a casa do idoso precisa de doações. Manter toda essa estrutura é difícil. Além de alimentos, eles necessitam de fraldas e outros itens. E foi pensando nisso que colaboradores de uma faculdade particular resolveram promover uma campanha. E hoje, eles fizeram a entrega do que foi arrecadado. Todo tipo de doação é importante, né? E nesse mês de dezembro, a gente recebe muita doação. Toda doação, tudo que vem, a gente recebe com o maior carinho e serve tudo, né? Apesar das doações se intensificarem no período natalino, os voluntários lembram da importância das doações durante o ano inteiro. Nós temos que nos sentir responsáveis um pelo outro. Se todos pensassem assim, o nosso país, nossa cidade, com certeza seria bem melhor. No dia 16 deste mês, a casa vai promover o Natal Solidário para arrecadar recursos para pagar o 13º salário dos funcionários da instituição. Quem puder pode ajudar. E olha, hoje, durante a madrugada, um homem possivelmente embriagado tentou furar uma blitz do Detran que inibia a circulação de motoristas alcoolizados. A blitz foi na ponte Rio Negro, na zona oeste. No vídeo feito por um agente, o condutor chega próximo a blitz, em certo momento tenta fugir do bloqueio subindo a calçada, mas acaba detido por uma das equipes do Detran. O motorista demonstrava sinais de embriaguez e não tinha documento de habilitação. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e conseguiu fugir a pé. O carro dele foi abandonado no local e levado até o parqueamento do Detran, na zona leste da capital. E no fim de ano, os bazares têm movimentado a economia aqui na capital, bom para os lojistas que aumentam as vendas e também para os consumidores que compram produtos bem mais em conta. Aqui tem de tudo, maquiagens, bolsas, roupas masculinas e femininas. Quem vem ao bazar fica até em dúvida sobre o que levar. Tem muita oferta de metade do preço, 70% a parte de maquiagem, roupa infantil, moda infantil. A minha filha gosta muito e usa. A gente está vendo aqui dessa grife, então realmente vale a pena. Essa é uma oportunidade não só para os clientes, mas também para os lojistas, que conseguem aumentar as vendas em até 50%. Essas pessoas vêm em busca do menor preço, então a gente que é lojista, trabalha com todo tipo de acessório, de variedade, é uma porta aberta. A gente divulga tanto a nossa loja quanto a gente também ganha cliente e aí aumenta as vendas, ainda mais no final de ano. São três dias de bazar e mais de 80 lojas fazem promoções. O bazar para você é uma reunião de lojas, tanto lojas físicas como lojas virtuais se unem para vender o seu produto. Principalmente nesse mês de dezembro, que é um mês propício para vendas. E elas se reúnem no lugar, no caso aqui, no Plaza, no centro de convenções, para vender com desconto de até 70%. O bazar vai até às 9 horas da noite deste domingo, neste shopping na zona centro-sul de Manaus. No próximo bloco, você confere a emoção na semifinal do Art Music. Os três finalistas já foram escolhidos. É o que você vê depois do intervalo. O que você vê depois do intervalo. O que você vê depois do intervalo.